Como diminuir a costela saltada? Algumas pessoas que tem pectos escapatum, a costela saltada às vezes incomoda até mais do que o afundamento. Claro, algumas pessoas que tem uma costela saltada mais protusa, outras menos. O fato é que independente do caso, se você tem costela saltada, provavelmente ela te incomoda bastante. E quando se trata de melhorar a aparência da costela saltada, ou seja, diminuir a protusão dela, a única forma de você melhorar é através de força compressiva e estímulo de exercícios. Não tem para onde correr quando se trata de costela saltada. Um adendo aqui, a força compressiva e exercícios não é somente para a costela saltada, ele é para o tórax como um todo, para o pectos escapatum como um todo. Mas quando se trata de costela saltada, a gente está falando só sobre costela saltada aqui, a única forma de você ter uma melhora desse aspecto é através da força compressiva. É claro que exercícios livres, por exemplo, vão te ajudar a gerar estímulo. Mas para você ter uma melhora ainda maior, você precisa de força compressiva também. Mas agora vamos falar sobre algumas coisas que pioram a costela saltada, ou seja, que deixam ela mais saltada ainda. O uso de dispositivo de vácuo, vácuo mel, ele pode gerar uma protusão um pouco maior da costela saltada. Por quê? Porque ele puxa o externo. E o que está ligado no externo? Cartilagens e costelas. Então, quando você traz o externo para frente, na verdade é para cá, mas eu estou puxando o seu aqui. Estou puxando o seu, tá bom? Quando você traz o externo para frente, a costela saltada vai junto. E é por isso que quando a gente está falando de pectos escapatum, de melhorar o pectos escapatum, a gente não foca apenas em força compressiva. A gente tem estímulo de exercícios e tem dispositivo de vácuo. A gente está falando de diversas fontes de estímulo para você melhorar o pectos escapatum. O fato é que, para o aspecto da costela saltada, não tem como você fugir da força compressiva e do estímulo. E aí, quando se trata, né? Vamos falar apenas da costela saltada aqui. Apenas desse aspecto de pectos escapatum. Quando se trata de costela saltada, existem dois caminhos que você pode pegar. O caminho número um é o caminho em que você vai usar um compressor praticamente 24 horas por dia e fazer exercícios regularmente. Exercícios específicos para pectos escapatum. Existe um outro caminho, o segundo caminho, que você vai usar um compressor, porém não vai usar 24 horas por dia. Você vai usar ele em momentos específicos, em que você vai ter exercícios em conjunto. Então, desse lado, você tem uma metodologia em que você vai ter que usar esse compressor praticamente 24 horas por dia. É uma abordagem válida. Existe essa outra metodologia em que você vai usar compressor, força compressiva, porém em momentos específicos, em que você vai estar gerando estímulo através de exercícios também. A maioria das pessoas não tem uma disposição para seguir uma metodologia em que você vai ter que usar um compressor praticamente 24 horas por dia. Quem tem disposição, beleza, é válido. Não é algo que eu tiro de campo aqui de formas de melhorar a aparência do tórax. Mas quando se trata de pectos escapatum e você tem diversas fontes de estímulo, você pode se dar o luxo de não precisar usar um compressor praticamente 24 horas por dia. E é isso que eu proponho, porque é muito difícil você ter a disposição e o coração aberto, inclusive, para mostrar para outras pessoas, para sair por aí, tudo quanto é lugar para você ir para a escola ou para o trabalho usando um compressor desse. É uma metodologia válida. Eu estou falando que não é todo mundo que tem essa disposição. E para quem não tem essa disposição, existe esse caminho de várias fontes de estímulo. E aí a gente está falando do pectos escapatum de uma forma geral. Mas quando a gente fala de salto das costelas, o famoso rib flare, não tem como fugir disso. Você precisa de força de compressão, de compressor, e você precisa de estímulo de exercícios também. Se você tiver alguma outra dúvida em relação a esse tópico, deixe aqui nos comentários para que eu grave mais vídeos sobre o tema. Tamo junto, até um próximo vídeo aqui no canal.